E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lugade, aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá reagir a mais um vídeo aqui, rapaziada. O que eu faço gime é represento o movimento, quer ganhar do barreto, mova-se. Se você não tem esse jogo, você acha que eu tô parado no tabuleiro? Você quer quem cria mais, tem que ser criado, porque tem que ser pior pra ser o rei primeiro. Você tem que se entender no dono, e agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo. Aonde eu sou cria, onde cê cria, cê é criado, e aqui na batalha cê vai ser criado mudo. Lugada, você é criado mudo, você tá ligado que ia ser no meu fio? Pra ser pioneiro você tem que ser rei, então eu vou ser o rei mais foda que já existiu. Essa que é a parada, você tá ligado que rimar agora, mano, é o de mão pra cacete, então cê trabalha. Porque quem comeu a amigarra é que vai tá comigo na mesa com o banquete. Você tá ligado, espero que sua casa esteja até na sua nasa. Eu espero muito estar na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa. Então, você tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas para agrar o público, você fala que vai ser o melhor rei, o melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito. Boa, o pigmento esperado. Barreto também. Fica calmo, Júlia, cê vai tá no meu fio quente, o problema é que sua cabeça é o prato principal. Brabo demais, fatada, fatada. Fatada, rapaziada, fatada. Fala, 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 fala.